Não é de hoje que a literatura sergipana vem mostrando que talento não se mede por grandeza territorial. No menor estado do Brasil, escritores vêm se destacando e chamando a atenção de público e crítico há muito tempo. E é justamente para provar a nossa capacidade de gerar excelentes escritores que o Programa Pural apresenta o contista Antônio Carlos Viana, que há 40 anos criam um mundo desconcertante e inevitável e que hoje é referência na literatura nacional. No quadro O que é isso? a gente vai saber o que é um conto. Já no Escrita Corporal, a gente confere a leitura do conto Tia Darcy ouve vozes. E a fala dessa semana fica por conta do próprio escritor Antônio Carlos Viana. Não saia daí, o Programa Pural está só começando. E a fala dessa semana fica por conta do próprio escritor Antônio Carlos Viana. A nossa casa ficava numa vila de casinhas iguais, com o mesmo desconforto e sujeira. Eram casas escuras, tudo com o mesmo cheiro de ovo frito ou de carne moída sem tempero, parecendo grudado para sempre nas paredes. Esse é um trecho do conto Jardins Suspensos, de Antônio Carlos Viana, presente no livro O Meio do Mundo e Outros Contos, e também na seleção de Ítalo Moricone, intitulada Os Cem Melhores Contos do Século. E olha que essa é apenas uma das competências desse sergipano. Apontado por muitos como mestre do conto contemporâneo, Antônio Carlos Viana teve uma infância menos pomposa. Nasceu em Aracaju na década de 1940 e foi criado brincando entre as mangueiras do sítio da família. Depois de morar um tempo no Rio de Janeiro, Viana volta para Aracaju e se forma em letras pela Universidade Federal de Sergipe. Depois disso, Viana entra de vez no universo literário. Se torna mestre em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor em literatura comparada pela Universidade de Nice lá na França, e segue como professor, tradutor e contista. Mas antes de continuarmos, você sabe o que é um conto? Você sabe o que é um conto? Sim, conto é uma história. Às vezes não verídica, às vezes verídica, e muitas vezes até enganosa. O conto é uma história que pode ser verdadeira ou falsa. Conto é uma história, né, que pode ser verdadeira e pode ser falsa. Na maioria das vezes a história nunca é verdadeira, né, sempre é uma história falsa. Conto é um gênero literário. É uma obra de ficção com narrativa curta que tem um foco em determinado fato ou acontecimento, podendo criar também um universo de seres e de fantasia. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta narrador, personagens, ponto de vista e enredo. E sua principal característica é sua pequena extensão, ou seja, ele é mais curto que uma novela ou um romance. E é justamente o conto o gênero preferido de Antônio Carlos Viana. Uma paixão descoberta aos 25 anos. Foi nessa época que ele percebeu que poderia contar histórias curtas, sim. E logo com as primeiras, ganhou um importante prêmio. O S de Literatura em 1971. Depois desse, mais alguns outros vieram. Prêmio da União Brasileira de Escritores, em 1974. Prêmio Tobias Barreto, da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 1975. Prêmio Nacional de Contos, Cidade Fórmula da Reconquista, de Belo Horizonte, em 1991. Prêmio Nacional de Contos, da Associação Gaúcha de Escritores, em 1991. Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes, com o livro Cine Privé, em 2009. E novamente, Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes, em 2015, com o livro Jeito de Matar Lagartas. Mas, quem melhor para falar dos contos, prêmios e carreira do Antônio Carlos Viana, do que o próprio? Fique agora com a Fala Edi. Bem, agora seria a hora que eu faria a apresentação do nosso entrevistado. Mas, como o programa todo é sobre ele, então a gente pode pular essa parte, né? Antônio Carlos Viana, muitíssimo obrigada por sua participação nesse programa plural, esse programa jovem, esse programa meio serelepe. E eu queria começar perguntando para o senhor, porque a gente fez uma entrevista prévia, né? Pela internet, perguntando quais seriam as suas influências, que lugares te influenciariam. O senhor falou que não tem muito isso de influência, mas que gosta muito de um local, que era até onde a gente faria a entrevista, mas acabou não dando certo, que seria um sítio da sua família, lá no Jabutiana. Conta mais para a gente a história desse sítio, a história da natureza, a história dessa vida meio rural, assim, meio de campo. É, porque eu fui criado no Jabutiana, sabe? Mas quando era uma época em que não havia nem transporte coletivo, sabe? A gente, eu morava lá, que hoje, você vai pelo Detran, né? Ali. Aí a gente morava lá e para ir para a cidade a gente caminhava uma légua, seis quilômetros, criança, entende? Seis quilômetros caminhando. Seis quilômetros caminhando, debaixo do sol, né? Porque a gente nunca saía cedo, era difícil. E era lá que eu estudava, que tem uma escolinha, sabe, da minha tia. Era lá que eu passava, vivi realmente até os dez anos. Teve um intermezzo aí, que eu morei no Rio, mas eu voltei para o sítio de novo. E esse sítio, realmente, eu digo a você, com toda certeza, é o lastro da minha ficção. Professor, eu chamo ele muito de professor, porque eu gosto muito desse título de professor. Eu acho que pede um respeito muito grande, professor. Então, além de escritor, está claro, né, que ele foi professor e foi tradutor também. Como é que o senhor concilia essas três profissões? Como é que o senhor acha que se saiu nessas três profissões de escritor, de professor e de tradutor? Primeiro, para ser tradutor, você tem que ter uma disposição muito grande para perder sono, porque é difícil. Sabe, noites que você, você vira a noite trabalhando e pensando nas palavras originais, né? Porque traduzo do francês para o português. E, às vezes, você não encontra aquela palavra exata do francês no português, entende? Aí você perde sono mesmo, pensando, pensando, dorme pensando na palavra, acorda pensando, até que um dia... Eu imagino como deve ser difícil a tradução, porque imagina alguém de fora do país tendo que traduzir um livro nordestino. Pega o seu primeiro livro, o Brincar de Manjo, e imagina um francês tendo que traduzir esse livro para o francês. É, eu já li... tem um... esse meu amigo, Paulo Henrique, ele tem um livro sobre tradução. Você tocou no ponto certo. E ele mostra como é difícil traduzir um conto meu. E seus contos já foram traduzidos? Estão sendo traduzidos já. Fomos trazidos para o búlgaro, outro foi para o inglês. Agora tem outro... tem umas traduções por aí, só que eu me esqueço. Ai, que bacana. Então, quem quiser conhecer Antônio Carlos Viana fora do país, em outro idioma... É, no alemão também, sabe? Gente, gente, eu estou muito nervoso porque ele é muito famoso. Professor, vamos falar dos seus livros de contos. Dos de contos porque eu sei que o senhor publicou dois livros didáticos. publicou um também infantil com a Sônia Machado, mas o senhor é contista. O senhor gosta de escrever contos, aquelas histórias curtas. Vamos falar um pouquinho dos seus livros, da sua jornada. O senhor está satisfeito com esse progresso? Se o senhor pudesse voltar, o senhor mudaria alguma coisa no tempo nessas histórias? Como é que o senhor acha que se saiu como escritor com esses seus contos? Eu acho que todo escritor é insatisfeito com o que se fez. Todos. Tantos prêmios, professor, que o senhor ganhou. Porque sempre que eu tenho o hábito de não releer os meus contos, sabe? Porque se eu releio, eu vou achar defeito. Verdade. Aí eu olho aqui, eu digo essa palavra aqui, se eu pudesse, mudaria. Uma palavra? Uma palavra, às vezes. Sabe? Eu não vou dizer qual é, porque tem aqui uma que eu não gostei. Uma palavra que eu não gostei. Se houver uma segunda edição, eu vou pedir à editora que mude. Mas eu fico meio angustiado em se reler minhas histórias por causa disso, sabe? Eu fico... Não é o olhar do escritor, nem do... É o olhar do crítico que bate em cima e a gente diz, isso aqui poderia ser melhor. Professor, eu tenho um milhão de perguntas. A Fátima, que é a nossa produtora, que escreveu esse roteiro também, deve ter um milhão de perguntas. Vocês que estão em casa também devem estar muito curiosos. Mas o nosso tempo está acabando. Que pena. Eu nem mostrei o livro. E antes da gente ir embora... Ah, e antes da gente ir embora é isso. Eu queria que o senhor mostrasse um pouquinho dos seus livros. Os dois livros que o professor trouxe aqui são premiados. E também que o senhor dissesse algumas dicas para quem gosta de escrever. Principalmente para quem gosta de escrever contos, assim como o senhor. Para quem está começando a escrever. Até porque o senhor foi professor. Acho que dicas o senhor deve ter dado muito. É, eu já fiz muita oficina literária também, sabe? Para ensinar. Compartilha um pouquinho com a gente. Vamos primeiro apresentar esses livros, professor? É, o mais novo é a Jeito de Matar Lagartas, que eu fiz quando estava doente já. Sabe? A última revisão dele foi feita em uma cama de hospital. Então, esse livro me marcou muito. E ganhou esse ano o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. 2015, não foi? 2015, foi. A PCA. E esse ganhou a PCA de 2009. Cine Privé. Que está esgotado. Agora, a editora já vai fazer uma segunda edição. Que maravilha. Porque está muito solicitado, não é, professor? É, porque é engraçado. Um livro puxa outro. Como esse teve muito boa recepção crítica, aí as pessoas acham que compraram esse e foram atrás dos outros. Eu estou assim, parecida também. Aí os outros estão saindo na cola do Jeito de Matar Lagartas. Que bom. E aí, professor, quem gosta de escrever, quem está começando a escrever, nossos jovens escritores, Sérgio Panos e brasileiros também. O senhor disse que o senhor é crítico. Então, o que é que eles devem se ater na hora de escrever? O primeiro é ser muito verdadeiro. Não escrever nada que não venha de dentro da pessoa mesmo, sabe? Não escrever nada que seja, que o leitor leia e diga, isso aqui é falso. Não passa nenhuma verdade. Porque você tem que passar uma verdade. Mesmo sendo ficção, você tem que acreditar. Não é que aquilo aconteceu. Como no caso que ela falou, não é? O filho, a vida, a velhice chega de mansinho. Isso. Aquilo, eu nunca vi aquele fato. Vem na minha cabeça, o título vem na minha cabeça. A velhice chega de mansinho, porque chega mesmo. Não é? Todo mundo já vai sentir isso na vida. E aí eu fui criando a história que o menino foi abandonado pela mãe, que se mandou com outro, foi embora para os Estados Unidos, e ficou sozinho com o pai, e o pai menosprezava ele. Mas no final, você tem que chegar, o leitor tem que se dizer assim, poxa, isso acontece mesmo, sabe? Não é que tenha acontecido, mas isso é uma verdade que o texto passa. Então, acho que ia ser verdadeira a primeira coisa. Segundo, cuidar muito do estilo, sabe? Tem um estilo próprio, não ficar imitando ninguém. Porque a gente, quando começa a escrever, quer imitar os bons. Eu mesmo, quando comecei a imitar Clarice Lispector, não deu certo. Ainda bem. Influências a gente sempre tem. Tem, mas eu achava a Clarice o máximo. Aí escrevia até uns textos parecidos com ela. Eu digo, iiii, mas aí ela escrevia melhor do que isso. Aí abandonei o caminho da Clarice. E, quer dizer, eu falei da verdade, não é isso? De você cuidar muito do estilo. E é uma coisa que, antes de tudo, é importante, você já falou, é ler muito. Sabe? Não ter preconceito com nenhum tipo de leitura. Ler tudo, tudo que cai na sua mão, você lê. Porque, mesmo sendo um livro ruim, isso é aprender com o ruim. Isso aqui eu não vou fazer. Como não fazer? É, isso. Sabe? Porque tem que... Aí é onde entra a religião. Vamos dizer que um escritor se é muito religioso. Ele não vai querer ler livro pornográfico. E é importante ler. Sabe? Porque a pornografia também tem esse lado interessante. Para ser explorada. E tem histórias, abre a sua mente. Claro. Você perde a imaginação. Imaginação é muito bom. Imaginação é essencial para quem escreve ficção, não é, professor? Eu acho. Muito obrigada mais uma vez por participar do nosso programa. E, ó, vocês não saiam daí que o plural continua, tá? Não saia daí. O programa plural volta já.